Vocês que acompanham as resenhas aqui diariamente sabem muito bem que torci o nariz pra Hanset Kimaevi vs Leon Edwards. Não porque o Lobo Checheno não tem chance de bater o Rocky, mas porque toda essa história me pareceu uma pressa demasiada. É como o Daniel Cormier sempre diz, uma vez que você entra no top 5, top 10, a sua vida se limita àquele pequeno clubinho de lutadores. Isso também significa estagnação e perda de dinamismo, quebrando a principal narrativa do cara que fez 3 lutas em 60 dias. Acho que toda história precisa de começo, meio e fim, e acompanhar a trajetória dos caras, a novela, fase a fase, é que é o barato. Então a empolgação demasiada do Dana White, que nos 77kg o levou do estreante Reese McKee para o virtual desafiante número 1 da categoria. É como saltar da primeira fase logo para o chefão final, sem o recheio do jogo de videogame. Prestem bem atenção, nem Conor McGregor, que desde sempre foi um enorme chamariz, recebeu esse tipo de passe expresso. Interessante anotar que toda essa pressa coincide com a saída do Habib, que carregava nas costas o mercado islâmico. Seria Hanset a resposta para evitar que os dólares dos árabes sequem. E olha que ainda rolou uma espécie de livramento nesse caso, porque o Edwards contraiu o coronavírus e a luta do dia 19 de dezembro foi cancelada. Meu chefe Lucas Carrano, CEO aqui do Sexto Round, que depois de 200 mil visualizações em apenas dois vídeos, sequer responde mais as minhas mensagens, alertou há três semanas que essa era a oportunidade perfeita para seguir em frente com as linhas narrativas dos dois e desfazer o nó. Mantinha Kimaevi em dezembro com alguém em situação compatível, ou até chamava o Neil Magny, que se prontificou para tapar o buraco. E Edwards pegava o Wonder Boy, ou algum cidadão que já vem remando há anos por uma oportunidade. Dana White disse não e Edwards vs Kimaevi foi remarcado para o dia 20 de janeiro, na Ilha da Luta. Seria a main event de um fight nice. Mas o destino sempre ele tratou de desfazer o equívoco, e o UFC de forma forçada seguirá em frente desistindo do casamento. Isso porque agora foi a vez do Hanset contrair o coronga lá na Suécia, e o Edwards já deixou bem claro que quer continuar, lutar nessa data. Sua situação, aliás, é pra lá de desconfortável, porque o cara não trabalha desde julho de 2019, e além da vitória ser fundamental para seguir relevante, precisa, claro, da grana. Seu alvo primário, inclusive, já está decidido. Abre aspas. Cadê a cadela do Jorge Masvidal? Considero difícil o Jesus das ruas, em meio a negociação bem complicada, pra enfrentar o arqui-inimigo Kobe Covington topar mais esse rabo de foguete, depois de viajar, faltando uma semana pra luta com Kamaru Usman. Mas também não faltam candidatos. Vicente Luque, por exemplo, já pediu a revanche, né? Levantou o braço. E ele, sempre ele, Kevin Holland, que venceu cinco vezes em 2020 também. Abre aspas. Esperem. Ouvi que tem um quarto vago na ilha da luta, e precisam de um homem de verdade para trabalhar no dia 20 de janeiro. Chamem o Bocudo, né? Aquele apelido dado pelo Dana White. O cara fala muito durante as lutas. Detalhe, o UFC anunciou hoje que Kevin Holland fará a luta principal de um Fight Night no dia 20 de março contra o Derrick Bronson. E essa luta com o Edward seria com 77 quilos, ou seja, ele topa tirar 7 quilos a mais do que normalmente tira. Ele é peso médio. Enfim, tudo leva a crer que os matchmakers não vão mais dobrar a aposta e insistir nesse barco furado. Então que Rocky siga o seu caminho e Hanza também, porque esses dois somados só produziram perda de tempo. E ainda que tivessem se encontrado um desses dois caras no auge da sua carreira, ficaria para trás. Dana White, então, foi poupado dessa perda de recursos e poderá criar os dois paralelamente a partir de agora. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, duas perguntas que deixo aqui para vocês. Um, quem o Hansat Kimaev deve pegar assim que estiver livre, talvez já no começo de fevereiro? E quem deve substituí-lo, pegando o Leon Edwards agora no começo de janeiro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Um recado para os membros. A minha primeira aula sobre o método de comunicação aqui no YouTube estará disponível amanhã. Então é só ir lá na aba Comunidade que vocês vão ver essa aula, o início do papo de tudo o que eu penso, de como eu me comunico aqui com vocês. E o sorteio dos prêmios de dezembro, as sete camisas, boneco do John Jones, quadro da família Grace e a luva do Brave, será no último dia de dezembro. O Carrano vai fazer, vai mostrar como ele fez, como ele chegou no resultado. E também na aba Comunidade do YouTube, vocês podem conferir. Quem quiser virar membro até lá, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Fechado? Ontem rolou podcast com o Gilbert Durinho, esqueci de deixar o card aqui do lado. E também uma resenha sobre José Aldo, pedindo para ele aceitar um desafio feito a ele, muito interessante, mais interessante até, do que a luta contra TJ de Lachó. Está tudo aqui do lado, à minha esquerda, à direita de vocês. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.